Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Adriel Tavares. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024, feriado, finalzinho de tarde, 19 horas 3 minutos. Estamos à espera dela, daqui a pouquinho mais, nasce a lua cheia e o céu está limpo aqui no Rio Grande do Sul. Então nós vamos tentar pegar um ângulo bem bacana aqui, temperatura neste exato momento 27 graus. Nós estamos aqui ao lado do parque de exposições Cambuatá, o parque fica aqui, local onde acontecem os rodeios, o local das barracas, aqui embaixo, os eucaliptos. Esse ano não teve rodeio, em virtude da enchente também das pessoas que estavam abrigadas aqui no parque Cambuatá, já falei aí nos vídeos anteriores, então eles já desocuparam o parque aí semana passada. Então o rodeio acontece no mês de outubro, então esse ano aí foi cancelado. E nós estamos aqui ao lado do parque, aqui seguindo por essa estrada, termina o asfalto aqui, a estrada de terra continua, lá a localidade se chama Passinho, lá para frente e logo após Distrito de General Neto, ok? Ali charqueadas, do outro lado do rio, o rio Jacuí passa fora fora aqui, né? Inclusive a enchente, ela inundou esse local todinho aqui, aquelas casas lá, vocês podem ver lá na frente, aquilo ali ficou tudo submerso, o rio encheu demais e esse local aqui ficou tudo inundado, né? Inclusive eu fiz vídeos aqui na frente do parque, eu consegui entrar aqui até um certo ponto, né? Mas esse aqui, ó, ficou tudo, tudo inundado. Então nós estamos à espera dela, eu quero filmar para vocês, vamos dar uma caminhada aqui. Quero filmar para vocês a lua cheia hoje, né? E eu quero que você coloque nos comentários depois como que está a lua aí, se o céu está limpo, se você conseguiu ver o nascer dela, se está tendo uma visibilidade boa, né? Então é importante você comentar aí para nós como que está o tempo na sua cidade também, né? Sempre peço aí para o pessoal comentar para nós como que está o tempo, como que está o clima, para a gente saber. Essa semana foi muito quente, está sendo uma semana muito quente aqui no Rio Grande do Sul, inclusive no domingo agora, marcando aí máximas em torno de 35 graus, então vai fazer muito calor, né? Então aqui tem alguns animais, aqui acontece, né? Aqui como eu falei é o local onde eles acampam, né gente? O pessoal que já veio no rodeio aqui de triunfo, né? Esse é o local aqui, ó. Finalzinho de tarde, muito legal. Ontem passou o Starlink aqui também, não sei se você já viu o Starlink, aqueles satélites que eles passam enfileirados, né? Ontem o céu estava limpo também, a lua estava bem forte e eu consegui ver o Starlink, até filmei, mas não ficou claro, que não fica muito boa a qualidade, né? Mas é muito lindo de ver, gente. O Starlink são em torno de 60 satélites enfileirados, né? Então eles, quando eles cruzam aqui a região, é uma certa hora da noite que a gente consegue ver os satélites, né? Inclusive ontem passou a ISS, a gente conseguiu ver bem. Ontem estava bem limpo o céu e a gente conseguiu ver então bastante coisa aí. Inclusive o Starlink, a ISS passou também, então a gente conseguiu ver bastante coisa. E vamos então esperar a lua aí. E já deixe seu like aí no vídeo, né? E compartilhe. Vamos interagir aí. E eu quero saber de você como que está o clima aí na sua cidade, no seu estado. Vamos lá, vamos esperar a lua. A gente volta já então. A hora que ela estiver aparecendo lá, a gente volta. Vamos ver se a gente consegue fazer uma imagem legal, né? Porque o finalzinho de tarde, já início de noite, a visibilidade já fica bem complicada. E aqui é legal de ficar por causa da... A gente ouve o canto dos pássaros, o ninho das caturritas, que eu até filmei, né? Esses dias botei no canal. Fica aqui atrás, né? Esses eucaliptos. Então agora hoje elas estão bem quietas, né? Bom, agora então ela já deve estar saindo a lua. Eu vou dar um pause aqui. No momento que ela aparecer lá, a gente volta. Bem, pessoal, ela está aparecendo exatamente ali no meio daquelas árvores. Só que a visibilidade não é das melhores, né? Ah, está bem grande. Eu vou deixar aqui a câmera fixada, né? Vamos ver se a gente consegue pegar ela saindo lá. A resolução, claro, não vai ficar das melhores. Porque já está escurecendo, né? Está bem... Não sei se está nublado para lá ou... Mesmo até a neblina, né? Pode deixar a visibilidade curta. Agora ela começou a aparecer lá. Vamos deixar a câmera fixada aqui. Vamos acompanhar. E diga para nós aí se você conseguiu também ver nascer da lua. É, está bem fraca a visibilidade. Que pena. Mas vamos fazer o registro igual. Daqui a pouquinho ali ela começa a ficar melhor ali a visibilidade, né? A gente já registrou ela nascendo no mar também. É espetacular, né? E este local aqui é um local bem limpo. Tem poucas árvores. A gente consegue então registrar nascer dela, mas... Está bem ruim hoje. Aqui onde nós estamos, né? A gente não... Não tem nada de nuvem, mas lá, ó... Imagina, ó. Está... Está nascendo a recém, né? Só o clarãozinho. Agora, gente. Agora ela começou a sair mesmo, ó. Ah! Olha que coisa linda. Vamos lá. Vou deixar tocar a imagem aí. Se acompanhar com a gente. A lua nascendo. E os mosquitos, né? Neste horário já começam a atacar também, né? Está bem calmo aqui. Normalmente... A gritaria dos pássaros aqui neste horário é bem alta. É linda a natureza, né? E eu me encanto. E quanto mais ela vai subindo, mais... Ela vai ficando... Mais forte, né? Hoje a noite para nós aqui vai ser quase um dia. Ontem já foi, né? E ontem ela não estava 100% ainda. Hoje sim que ela... Está 100%. É... Realmente está nublado lá, né? A gente consegue ver umas nuvens, ó. Mas agora está ficando legal. Deixaram aí... A imagem tocando... Para a gente acompanhar o nascer da lua junto. Outra coisa que eu gosto demais de ver também é o nascer do sol. Quando eu vou para a praia eu... Acordo cedinho. Para ver o nascer do sol no mar também. É coisa linda, né, gente? É espetacular ver o sol nascendo no mar também. Mas é aquilo. Não é muito fácil de a gente conseguir... Pegar um dia sem nuvem, né? Normalmente de manhãzinha... No mar sempre tem aquela camada de nuvens. Até na lua cheia passada... A gente estava lá em bombinhas... E... Teve um dia que eu saí para fazer um vídeo... Da lua... E estava nublado demais. A gente não conseguiu... Infelizmente não conseguimos fazer o vídeo da lua... Da lua cheia passada, né? Olha só agora... É... Agora ela começou a aparecer bem. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco a imagem aqui. Só que tem que ser com calma, né? Ó. É, está muito longe, né, gente? Está muito longe. A gente não vai conseguir fazer uma imagem assim... Uh... Que imagem... Mas a olho nu é... Espetacular. Vou fazer umas fotos. As fotos sim, a gente consegue fazer umas fotos bacanas. E aí nós vamos botar aí no final do vídeo... Deixo algumas fotos aí para vocês. Olha aí que coisa linda. Agora está... Top. Tudo bem? Olha aí... Olha aí que coisa linda. Agora sim. Agora ficou... Aí a imagem... Automaticamente ela já escurece, né? Olha só como está escurecendo a imagem. E a lua está realçando agora, né? Agora está... Top. Agora eu vou ter que dar um... Deixa eu dar um... Mais um zoom aqui que daí vai... O pessoal vem... Para aqui, gente. O pessoal para aqui para observar essa... Maravilha. Lindo demais. De longe, ó. É espetacular. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Então... Já deixe seu like aí, né? Deixe seu like, seu comentário. Se você conseguiu aí... Mais uma vez, eu repito, né? Se você conseguiu registrar a lua... Conte para nós aí. Como que está sendo o nascer da lua... Aí na sua cidade, no seu estado. É lindo. É lindo demais. Espetacular. Vai iluminar a nossa noite. Dá um giro aqui, ó. Muito lindo. Certo, gente. Forte abraço. E até... O próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.